Loki, o príncipe de Elbaf, é o gigante mais importante de toda a série, dado os prenúncios da sua silhueta inserida por Oda desde Holy Cake. E finalmente ele aparece, trazendo a tona todo o peso dos mitos por trás do seu nome. Ele é Loki, o Deus Sol e aquele que vai trazer o fim do mundo. Quer saber tudo sobre o início do Ragnarok, do mundo de Opis? Não sei o que eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou no Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem, né? Pô, fala a verdade, melhor capítulo da história já lançado. Eu duvido quem não concorda com isso. Tá um absurdo esse capítulo, sério. Eu li umas trocentas vezes com sorriso no rosto. Fiz esse super review detalhando tudo pra vocês. Também com sorrisão no rosto, né? Porque o Opis, fala a verdade, está num nível nunca antes visto. E temos a revelação de Loki, superando qualquer expectativa. Eu achava que seria um Raizu. Cabeção de Totem, né? Cabeça de caixa d'água, mas não. Tem um visual pra lá de irado. Mas qual é a sua acumulabilidade? Descobriu aí? Assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo, vai na maciota aí. Se gostar, eu peço pra você escrever. Se é da pior geração, dispara o dedão, o like pra dar força pra esse vídeo. E antes disso, dá um confere só no que eu trouxe pra vocês aqui e de graça, hein? Eu gosto de dizer que todo mundo é pelo menos um pouquinho nerd. E é legal saber que hoje em dia temos um dia especial pra se orgulhar disso. O Dia do Orgulho Nerd. Mas você sabe a origem do Dia do Orgulho Nerd? Uma delas é o lançamento do primeiro Star Wars e a outra vem de uma série de ficção que eu amo. Escrita por Douglas Adams, chamada O Guia do Mochileiro das Galáxias. Que é uma história que se inicia basicamente com a informação de que a Terra vai ser destruída pra construção de uma via espacial. E o nosso protagonista inicia então uma jornada pelos confins do universo. Tem um filme que foi lançado sobre essa série, bem legal. Se você ainda não viu, fica a recomendação, tá? Mas o Guia do Mochileiro das Galáxias na história é um dispositivo eletrônico que contém informações sobre todo o universo. E entrando de cabeça nessa grandíssima referência, a Alura acaba de lançar o Guia do Mochileiro Tech. Esse material aqui busca ser o manual definitivo com informações sobre todo o universo da tecnologia. Compilado de conteúdos gratuitos que te ajudam a desbravar todo o universo da tecnologia. Se você busca em sites de experts e materiais valiosos pra evoluir na sua carreira, esse é o guia que vai te conduzir por todo esse caminho. Seja qual for o nível de conhecimento que você possua. Em um único lugar, você vai ter acesso a 20 conteúdos gratuitos. Galera, gratuitos, hein? Desde guias, checklists, vídeos tutoriais, projetos de vários níveis e áreas sem qualquer requisito pra você iniciar essa jornada. Você só precisa ser interessado no universo da tecnologia, tá bom? Os conteúdos são todos construídos por especialistas referenciados na área de desenvolvimento. Então, não perca a chance de começar agora o seu mergulho em tecnologia com o melhor guia do universo tech. E os links tá aqui fixado no primeiro comentário e na descrição. Clica, aproveita, entra nessa jornada totalmente gratuita com a Alura, a melhor escola de tecnologia do Brasil. Então, vamos lá, meus amigos. Nossa história de capa tem Yamato tirando uma pestaninha ali com o Otama. Só que naquele momento, uma sombra misteriosa se aproxima e acaba agarrando a espada de Yasui para roubá-la. Nada muito a acrescentar nessa capa. Deve ser a mesma pessoa responsável pelos desaparecimentos das pessoas no momento. Ou então pode acabar sendo, sabe quem? Onimaru, nossa raposa coletora de armas. Mas porque lembrem que Yasui era um Shimotsuki também. E Onimaru serviu diretamente essa linhagem com o Shimaru sendo o seu mestre. Então, isso pode acabar levando Yamato a Ringo. Quem sabe não vejamos o tão falado túmulo de Ryuma. Já o capítulo começa no navio dos gigantes que anunciam a interrupção nas buscas de Luffy e seus companheiros. Eles fizeram tudo o que podiam. O Jinbe até pediu aos tubarões para procurarem nos mares próximos. Mas eles não encontraram nenhum vestígio. Então, a melhor opção que eles tinham agora era confiar em Luffy nos seus nakamas e irem para Elbaf. Já que o destino original deles era sempre esse. Os gigantes concordam e o navio continua então sua jornada à terra dos gigantes. Mudamos para o grupo do Luffy. Eles saem do diorama The Road e descobrem que estavam na verdade dentro de um castelo gigante no meio de uma terra nevada. Cercada por florestas e montanhas. O castelo que fica no topo de uma das montanhas tem uma ponte muito longa conectada a um enorme galho de uma árvore no céu. A Nami acaba ficando tonta ali com a escala de tudo. E olha só, Legoland, onde os chapéus de palha acordaram, pode acabar sendo uma maquete da verdadeira Elbaf. Com a maquete da árvore da Yggdrasil meio que incompleta. Eu não vou longe em dizer que o Road e os seus animais de estimação estavam fazendo ali seu cosplay baseados na história real de Elbaf nesse momento. Isso seria muito interessante porque o mapa do mundo Lego roubado pela Nami ainda pode ser bem preciso em Elbaf real. Porque o modelinho de Road na verdade estava em uma escala reduzida. Isso tornaria tudo que os chapéus de palha aprenderam sobre o mundo de Lego bem relevante agora que eles conseguiram escapar. Dado que Road é um navegador, eu não me surpreenderia que ele fosse capaz de criar uma réplica em miniatura de Elbaf para os seus jogos. E vale lembrar galera que esse castelo aqui foi dito ser uma prisão. Interessante, será que o Road está preso aqui ou tinha outros prisioneiros aqui? Porque ele falou que era um lugar para conter gigantes. Será que foi daqui que o príncipe Loki acabou escapando da primeira vez? Bom, já vamos chegar nessa parte. Enquanto os chapéus de palha contemplavam aquele cenário majestoso e colossal, eis que de repente alguém vem cruzando a ponte em direção ao castelo e eles acabam se escondendo. As duas figuras que vem ao castelo são Goldberg e Gerd, que são dois membros dos Novos Gigantes Guerreiros, que é a tripulação pirata gigante liderada pelo Hyruddin. Ao lado de Gerd está Piper, sua coruja gigante. Lembrando tá galera, mais uma vez, isso para deixar fresco na memória, só o Hyruddin conhece o Luffy pessoalmente em Dressrosa. Seus piratas estavam na Bugs Delivery. Então, eles sabem da ligação com a grande frota, mas não tem amizade ainda com os chapéus de palha, como vimos aí com todo o arquinho que aconteceu com o Rode. A Gerd se pergunta por que o Hyruddin deixou um esquisitão como o Rode entrar na equipe pirata deles. E o Goldberg afirma que é por conta das suas habilidades como navegador. Gerd o acha repugnante e diz que ele é mais vergonhoso para toda a Elbaf do que o próprio Loki. Como assim? Bom, Goldberg e Gerd vão ao castelo porque a coruja Piper detectou o corvo de Rode carregando um navio. Como a invasão é ilegal na ilha de Elbaf, Rode tem o hábito de pegar navios próximos e os reivindicar como invasores. Dessa forma, o Rode pode acabar prendendo essas pessoas. Gerd avisa que se o Rode estiver sequestrando alguém, ela vai relatar isso para a Jaru-sama. A Nami escuta a parte da invasão ilegal, então ela ordena que todos permaneçam escondidos. Aonde estão? E vamos lá galera, é interessante o fato do Loki ser uma vergonha para a Elbaf. Eu fico feliz em ver que nem toda trama, até esse ponto pelo menos, eram ilusões ou brincadeiras de Loki, a terra dos gigantes. Tem muitas tramas boas, muitos personagens para se desenvolver. Já Jaru, que a Gerd cita aqui, lembram dele? É o velho gigante do passado da Big Mom. E ele tem agora, sabe quantos anos? 408 anos. Olha que legal isso. É bem provável que o Jaru, quando criança, tenha conhecido gigantes que estavam vivos no século perdido. Porque se ele tem 408 anos, volte 400 anos e você poderia ter gigantes naquela época que também tinham mais de 400 anos. Então os gigantes poderiam literalmente ter conhecimento direto sobre o século perdido e sobre Joy Boy apenas duas gerações atrás. O que eu não acho que seja o Oda colocando uma figura tão velha assim à toa. Vamos ter a resposta do quanto o século perdido foi de fato apagado. Se o Jaru não souber nada, realmente é um poder além da compreensão que apaga a memória das pessoas, além do dilúvio e da água. Bom, enquanto Goldberg e Gerd batem na porta do castelo chamando por Rode, a equipe dos Chapéus de Palha acaba correndo em direção à ponte. E abaixo da ponte tem uma enorme floresta com diversos lobos gigantes. Mas no meio da ponte o Luffy para. Ele diz que tem sentido desde que eles estavam dentro do reino de blocos. E o Zoro e o Sanji devem ter sentido também uma espécie de grito de um homem tão poderoso que se podia senti-lo mesmo a essa distância. E o Luffy obviamente quer verificar a fonte daquele grito. O Sanji diz que vai ficar com o grupo e impede o Zoro de ir junto porque ele já conhece a bússola do nosso marido. O Luffy diz aos outros para ele ir na frente e então ele pula da ponte na floresta abaixo. Voltamos então para o navio dos gigantes que está indo para a Elbaf. O New School entrega o Jornal Econômico Mundial da Manhã. E uma das notícias acaba chocando Dory Brog que é o relato de que os piratas guerreiros gigantes atacaram a ilha de Egghead. E a notícia detalha que os piratas guerreiros gigantes despertaram do seu sono de 100 anos. Juntos com o Yonkou Luffy do Chapéu de Palha. Eles incendiaram Egghead e ambos os capitães agora gigantes Dory e Brog tem uma recompensa insana de 1.8 bilhão de barrels colocado em suas cabeças. Os gigantes não gostam muito da notícia porque eles não tinham qualquer intenção de voltar à pirataria. Já seus tripulantes por outro lado ficam entusiasmados com o impulso das suas recompensas que eram de 100 milhões antes dessa super atualização para mais de 1 bi. Mas então a Robin explica a eles que houve uma grande inflação de 100 anos atrás. E agora, e curiosamente galera, o Oda ele é incrível né? Eu fui dar um confere aqui nesse aumento da recompensa dos gigantes e é extremamente próximo do que você obteria se você colocasse 100 milhões em uma calculadora de inflação de 1924 até hoje. Ou seja, em 100 anos teria aproximadamente 1.8 bilhão. O Oda ele é craque na matemática também, não colocou esse valor de forma aleatória não. Bom, eu acho que desde o começo os gigantes eles já foram feitos para serem alguns dos personagens mais importantes e fortes no final da série. Então a recompensa ser maior agora faz muito sentido ainda mais considerando o que era inicialmente. Especialmente depois de Egghead né? Onde eles testemunharam as transformações dos Gorosei e também testemunharam Nika, o Deus Sol. Além do que, o jornal também relata que o Luffy é quem matou o Dr. Vegapunk com uma imagem enorme do Luffy usando a forma do Gear 5. E eu quero ver onde o Oda ele vai levar isso, como ele vai trabalhar a imagem do Luffy daqui para frente em relação ao mundo. Porque o Luffy ele é um demônio para o público. É um verdadeiro bicho papão segundo o relatado no jornal. O Luffy se tornou uma figura pública depois de Eneslombe. E as pessoas não sabiam muito sobre Arlong e o governo encobriu tudo o que aconteceu em Arabasta. E o que acontece em Skypiea fica em Skypiea. E eles também encobriram o incidente de Thriller Bark. Mas tivemos Eneslombe e Luffy declarando guerra né? Em Peudal, Marineford, Totoland, agora Egghead. Onde eles invadiram, fizeram Vegapunk de refém e o assassinaram a sangue frio. Eu quero ver como o Oda ele vai trabalhar a figura de Joy Boy Libertador para o mundo em si. E rompendo esse manto negro aí de mentiras jogado sobre o Luffy e os seus piratas. Mas continuando, Robin repara algo na foto do Luffy Gear 5. Uma marca X no braço de Luffy, na imagem do jornal. E se pergunta, essa marca sempre aparecia no braço do Luffy quando ele se tornava o mais livre? Afinal, ele está sempre pulando para lá e para cá. Então você não consegue realmente reparar claramente. Só que a Robin nota que a marca X parece um pouco artificial. O braço dele está balançando, mas a marca continua clara como o dia. E então, ela tenta se lembrar onde foi que ela já viu essa marca antes. E vamos lá galera, certeza que esse X tão característico que vimos em Arabasta surgindo. Não tem nada a ver com a transformação do Luffy, tá bom? O que aconteceu aqui? Foi a Vivi que desenhou esse X no jornal, no braço do Luffy e em todos os jornais. Para mandar um sinal para eles saberem aonde ela está. Entendeu? Ela mandou uma mensagem com o X dando a entender a tripulação através do jornal. Que ela está com um órgão das fake news. E como ninguém da tripulação antiga, exceto o Robin, está lá. Eles não entenderam a dica. É também por isso que o Oda decidiu separar os seis originais de Arabasta. Para que eles não vissem as notícias agora e reconhecessem já de caro o símbolo. Certamente Nami ou mesmo Usopp vão decifrar esse código muito em breve, tá bom? Pode anotar aí. Vivi mandando uma mensagem. Ela que borrou todos os jornais ali com o X para eles reconhecerem o símbolo. O Dory diz também algo curioso. E pensar que o chapéu de palha agora está em pé de igualdade com o Ruivo. Olha só, esse jornal já deve ter as novas recompensas do Luffy. Só não vimos ainda. Porque a fala aqui do Dory pode nos dizer que finalmente o Luffy está em pé de igualdade com o Shanks. Pelo menos nos valores das recompensas. O Brog também comenta sobre como o Rairo-Din se tornou um subordinado da frota do Luffy. E o Kashi diz que o Rairo-Din é considerado um filho do rei. Interessante isso aqui, hein? Bom, Rairo-Din queria vir buscar os chapéus de palha em Egghead. Mas não pôde porque ocorreram alguns problemas na ilha de Ylbaf. É explicado que enquanto Dory e Brog estavam ausentes no seu duelo de 100 anos. Loki, o filho oficial do rei, nasceu. E ele era um gigante maligno chamado de o Príncipe Amaldiçoado. E Loki é dito por ter assassinado o rei Haraldi, seu próprio pai, para reivindicar uma lendária Akumanomi que passou de geração para geração dentro da família real. E então Loki comeu aquela Akumanomi. Os guerreiros de Ylbaf conseguiram deter o Loki, mas recentemente ele estava prestes a se libertar. Então, eles precisaram da força de todos os guerreiros de Ylbaf para conseguir conter o Loki. Frank fica chocado que haja alguém tão poderoso que eles precisam do poder de todos os guerreiros gigantes. Eu também fiquei, Frank. Não julgo você não, tá bom? Porque, ó, convenhamos, né? Que diabo de gigante ele quer Akumanomi é essa que o Loki tem? Tem que mobilizar Ylbaf inteiro? Bom, antes de teorizarmos, galera. Esse capítulo, ele é maravilhoso porque ele dá muitas ideias pra nós, né? E me vem na cabeça que agora, e se a fruta que o Loki roubou era o que ele pensava ser a fruta do Deus Sol Nica? Olha que teoria legal que brotou na minha mente agora. E se a família real de Ylbaf sempre teve a fruta de Nica desde o fim do século perdido? Mas a Cipi roubou a fruta e foi o Rei Haraldi que encarregou o Shanks de recuperar a fruta da Cipi. E ele fez isso. Planejava devolver a fruta de Nica a Ylbaf. Mas, como o destino decidiu, um jovem garoto na Vila Fuxa acabou devorando a fruta de Nica. Shanks pode ter encontrado outra zoa mítica rara e deu ao Rei. E Loki pode ter matado seu pai achando que tinha o poder de Nica nas mãos. É legal isso aqui, né? Agora, qual é a fruta de Loki? Certamente ela é insana porque mobilizaram todos os gigantes pra o capturarem algo surreal. Considerando que Ylbaf, até um dos gigantes, é baseado nos mitos nórdicos, é quase certo que pode acabar sendo uma zoa mítica, né? Porque tem muitas criaturas míticas, lindárias, nomeadas na mitologia nórdica. Fenrir, de Rog, o dragão, e o Murgandia, a serpente, Slippner, um cavalo, Rata Tosk, Rugin, Mugin. Tem muitos. Então, é uma tonelada de criaturas míticas e que nenhuma ainda foi representada diretamente como sendo uma zoa mítica, né? Agora, olha outra coisa incrível. Hyruddin, chamado de filho do rei. Parece algo muito mais ligado de uma forma de consideração e não por linhagem, como é com Loki. Vamos confirmar isso aqui nas traduções, tá? Mas é legal ver a proximidade do Hyruddin com o rei. Mas o ponto é, quando o Hyruddin surgiu pela primeira vez, ele se juntou como um gladiador no Coliseu Corrida Indrez Rosa pra competir pela mera, mera Nomi. E ele diz duas coisas muito curiosas. Ele pergunta se já viram um gigante com uma loguia. E segundo é, ele diz que com o poder do fogo, ele se tornaria rei dos gigantes. Então, galera, temos um potencial incrível de ser uma loguia aqui nas mãos do Loki, né? Uma coisa é certa. Eu tenho certeza que deve ser algo ligado diretamente à representação do fogo, ao sol ou mesmo próximo de Nika. Essa fala do Hyruddin aqui, né? Com o poder das chamas, ele sendo o rei dos gigantes. É bom guardar essa fala. O fato é que a fruta do Loki é tão absurda que os gigantes dizem que se ele se libertar, ele vai destruir o mundo. E na sequência... Primeiro eu caio na risada, tá? Por quê? Mudamos de cena, vamos para o ápice de tudo e vemos o Luffy na frente de alguém dito que vai destruir o mundo se ele se libertar. Vocês já sabem o que o Luffy vai fazer. Vai libertar a fera, né? Bom, essa cena é absolutamente épica. Luffy encontra um gigante enorme amarrado com correntes tão grandes quanto ele no meio da neve. Esse gigante é Loki. Que visual espetacular. Olha, depois de tantas silhuetas falsas, depois de raizou cabeça de caixa d'água em todos esses anos dessa indústria vital, eu nunca esperaria um visual tão imponente para o príncipe Loki. Loki, ele parece realmente um Kaido melhorado versão Wilma. Sinceramente, o design do Loki é brutal. Ele já se tornou um dos meus favoritos de todo o One Piece. Ao mesmo tempo, a Lola rejeitar ele para um casamento torna tudo mais engraçado, né? Porque considerando que ela tentou ficar com todos os homens solteiros que ela conheceu depois disso, soa bem engraçado. Bom, o Loki fala com o Luffy e o Loki, ele fala ali com a língua meio para fora, pendurado, parecendo esse chamado de volta para o Doflamingo, vilãozão. Bom, Luffy usa o seu bordão. Eu sou Luffy, o homem que vai ser rei dos piratas. Que lugar é esse? E o Loki pergunta, rei? Bom, esta é o Orlind, a terra dos guerreiros de Elbuth. Dedicando-se à guerra e à nação mais poderosa de todo o mundo. E no final de tudo, finalmente meus amigos, podemos ver Elbuth completo. Depois de anos e anos de uma longa espera e é uma das paisagens mais belas já desenhadas por Oda. Montanhas com uma árvore colossal, Yggdrasil, no centro dela. E há diversas cachoeiras jorrando da árvore gigante. Yggdrasil tem uma camada intermediária formada por todos os seus galhos que circundam o seu tronco. Essa camada parece ser aonde de fato os gigantes vivem. Porque podemos ver um enorme castelo majestoso e até uma vila nela. Há também alguns canhões posicionados e voltados para o mar. E finalmente podemos ver uma espada gigantesca perfurando a camada intermediária. E parece alcançar todo o caminho até o chão da ilha. No último painel do capítulo, para ficar tudo mais épico, o Loki continua falando. Com um sorriso malévolo. Eu sou Loki, o deus sol que trará fim a esse mundo. Que insano isso aí. Muito bom galera, muito bom. Eu sabia que Yggdrasil era um colosso total. E ter cachoeiras dela torna tudo mais belo. Que visão maravilhosa. Flashback da Big Mom inclusive. Quando temos uma parte do tronco já ali aparecendo de cantinho. Já dava para ver um pouquinho dessas cachoeiras. Achávamos que era luz, mas não. Era uma queda de água mesmo. Agora a espada gigante. Bom, eu ia dizer que ela parece muito maior que a espada que tem lá em Onigashima. Mas sendo sincero, não caio mais nessa armadilha. Depois do Road. E antes disso né. Já aprendemos que o Uda não faz proporções realmente consistentes. Ele nunca fez. Os tamanhos variam com base nas emoções que ele quer transmitir. Outra coisa importante. Elbuff é finalmente romanizada. Ao invés de F no final tem PH. O que não muda muita coisa aqui, tá bom? Pode continuar sendo Fable ainda de fábula. Claro, lida de uma forma mais razoavelmente diferente. Eu acho que o Uda acabou escolhendo com PH no final. Para soar algo dito como um sotaque escandinavo. Agora o Loki. O destruidor dos mundos. Se auto-intitulando Deus Sol é algo majestoso. Está relacionado a sua fruta. Seus olhos vendados também faz a gente se perguntar. Tem algum poder oculto nos seus olhos? Os olhos de Imusama? Legal isso né. Eu acho que o Road estava copiando o Loki. Porque será que a roupa do Road vai dar alguma dica sobre a fruta do Loki também? E lembrando que nos mitos do Ragnarok. A destruição do universo seria conduzida pelo Loki. Pelos filhos de Loki. E pelo gigante de fogo. Chamado Surtur. Olha a fruta que o Hyrodin queria né. Bom, essa cena dele é acorrentada. Oda faz questão de trazer muitas características e diversas figuras nórdicas importantes. Odin que foi enforcado em uma árvore. O Loki que foi acorrentado no subsólio. Uma prisão. Fenrir também acorrentado esperando o dia que ele comeria o sol. Hel sendo bom ou mal com base no momento crucial da guerra. E o Mungandir que quer devorar o mundo. Eu acho que a parte de destruir o mundo aqui do Loki tem a ver claro com a quebra da Red Line. Os gigantes chamam ela de serpente banhada em sangue. E quando a serpente do mundo dos mitos solta a sua cauda e se move. É o início do fim. Loki é como Fenrir. Acorrentado aqui. Esperando o Ragnarok para se libertar do fim do mundo. Me pergunto se ele é realmente o vilão de Yulbaf. Ou se vai ser um personagem introduzido como um odém da vida. Com ações que beiram a incredulidade. Uma coisa é fato. Eu posso vê-lo na mesma liga dos Yonkous. Um gigante com uma fruta que pode destruir o mundo. Não deve ser ignorado. Ele só não contava claro que a sua frente estaria um verdadeiro deus sol. Absolutamente um dos melhores capítulos de One Piece. Essa introdução do Loki foi surreal. Tá absurdo. Esse design aqui realmente não decepcionou. Eu já não estava esperando nada. Isso que é bom. A gente não espera. Ah, Silvio ainda havia um cabeçudo. Havia um raizô da vida. Não. Pelo contrário. Que visual insano e irado. Será que ele vai ser o grandíssimo vilão? O Luffy vai libertar ele. Isso é a certeza. Vai dar início ao processo de destruição do mundo? Será que foi o Loki que matou seu pai mesmo? Ou tem alguma trama por trás e alguém tentou incriminar ele? É bem possível que isso aconteça. O Luffy sabe reconhecer vilões. Ele estaria preocupado com a fala. Sem dúvidas do Loki. Mas ele estava com seu sorrisinho no rosto. E você? Qual é a kumanomi do Loki? Vamos ter bastante papo para falar essa semana aí, né? Então deixa aqui. Quero saber o que vocês pensaram do capítulo e qual é a fruta do Loki também. A fruta capaz de destruir o mundo. Se gostou do vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.